Fala aí pessoal aqui é o Marcos e esse eu tenho alguém assistindo e hoje eu vou dar mais uma dica de um dos melhores romances que tem na Netflix na minha opinião É um filme muito emocionante que passa boas lições, também tem muito drama, então se você gosta de filme assim fica aí comigo porque eu tenho certeza que você vai se emocionar com esse filme Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo E também quero te pedir para se inscrever aqui no canal, tem vídeo aqui todos os dias, se você gosta de dicas de séries e filmes, quer saber as novidades que tem nos streamings, pode se inscrever sem medo Então bora pro vídeo Voando Pra Casa é um romance de 2014 baseado em fatos reais, se você gosta de filme baseado em fatos reais Fica aí mais esse chamativo pra você assistir esse filme Ele traz como protagonista o Jamie Dornan, que eu já falei dele várias vezes aqui no canal Que é o grande protagonista também de 50 Tons de Cinza, filme famosíssimo Além de outros grandes filmes por aí, ele é um grande ator mesmo Então se você gosta dele, é mais um motivo pra você assistir E reforçando que Voando Pra Casa está na Netflix, a história dele é o seguinte Pra fechar o negócio com um sheik árabe, um jovem e ambicioso empresário precisa capturar um pássaro muito específico É um pássaro raro que praticamente não existe no mundo E basicamente ele tem que caçar esse pássaro pra fechar esse tal negócio com um sheik árabe E durante essa busca dele por esse pássaro, o jovem acaba se apaixonando pela neta de um senhor que possui essa rara espécie de ave E passa a viver um dilema Será que vale a pena ele se vender e matar um ser vivo tão raro para fechar o seu negócio? Ou vai valer a pena ele não fechar esse negócio, ter o amor da sua vida ao lado e ainda por cima preservar a natureza? Voando Pra Casa é um filme com uma história emocionante Que vai mostrar como é essencial a boa convivência entre os seres humanos e a natureza Ele é profundo e muito marcante, suas atuações são ótimas e sua mensagem é muito importante Principalmente nos dias de hoje, no qual muita gente simplesmente ignora o meio ambiente Se você tá procurando um bom romance, podem confiar Assistam Voando Pra Casa na Netflix que vale muito a pena Mas e aí, gostou dessa dica? Vai querer ver esse filme ou vai deixar pra lá? Não curtiu tanto assim? Comenta aí pra gente saber E bora conversar sobre ele Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais Quem quer ter um contato mais próximo comigo É só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo Não me quero te lembrar de dar o like no vídeo E caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho Te vejo já já em mais um vídeo aqui no TENHOGEN assistindo É isso, valeu e até mais TENHOGEN assistindo